E aí agora que começou a abrir o bagulho, eu não quis fazer nada na pandemia, eu fiz uma live só. Nessa live minha mina quase morreu. Você tá brincando? Pegou covid e quase morreu, foi foda. Caramba, mano. Quase morreu. Minha desmaiou, foda assim. Mas enfim, graças a Deus deu certo, né mano? Mas depois disso aí eu coloquei na minha cabeça, não vou mais sair pra fazer som. Vou esperar passar o bagulho, mano. Aí eu não fiz mais live nenhuma, não fiz... Me chamaram pra show clandestino pra caralho, eu não quis, tá ligado? Recusei, pá. E sem dinheiro e aquele... Câmera escondida, viu? Dão falando aqui, põe câmera escondida aí. Eu não vou citar nomes. Várias! Só que assim, mano, sem dinheiro, né mano? Tipo, eu não julgo também quem foi fazer esses bagulho, porque o bagulho apertou o dinheiro, mano. A conta chega, né? Não para, né? O bagulho foi foda. Então foi pesado pra quem não é da grana, tá ligado? E aí me fechei, mano. E agora que as coisas começaram, todo mundo vacinado aqui em São Paulo, pa, outros lugares, tá começando a rolar também. Eu abri a agenda, né? A partir de dezembro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.